Vai, 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 vai Luiz, vai Luiz, vai Luiz Sai da frente O Residio Não Não, não, não deixei, não deixei Boa, moleque Boa, boa, boa O ovo tá aqui, o ovo tá aqui Onde? Alô, moleques e molecas de beleza Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Bom, galera, dessa vez eu tô no segundo episódio De Lucky Block Tetas E bom, galera Hoje a gente tem que ser bem rápido Bem rápido mesmo Eu já tô invisível Invisível não Vou ficar invisível agora Exato, fiquei invisível E eu vou atacar os caras muito rápido Muito rápido mesmo Eu vou comer a minha maçã dourada aqui já Aqui, beleza Enderpeel, tudo certo, tudo certo, tudo certo Ok, galera Vamos lá Vamos lá Eu tô concentradão aqui Eles já devem estar vindo Eu tô indo já Eu tô indo já Ué? Eu já tô aqui já Sério? Sério, já tô aqui Já tô aqui Calma Calma, eles tão ali na base deles ainda Sério? Sim, eles tão lá Eu tô fazendo a proteçãozinha da nossa base Tá, eu tenho 4 minutos de invisibilidade Droga, sai pra lá galinha do caramba Não me ferra Tá, provavelmente daqui a pouco eles vão começar a ir lá já Eu vim rapidão galera Eu vim rapidão galera Porque normalmente quem rusha primeiro consegue vencer né Tem mais a rapidez pra pensar nas coisas Eu já tô aqui na base deles, por exemplo Então vamos lá Eu vou esperar um deles sair Opa Um deles ficou invisível No caso é o caso É o caso tá vindo É mesmo? É Beleza O Wolf tá ali ainda O Wolf não tá vendo Prepara, cuidado com o caso tá Ele tá aqui já Tá, cuidado com ele Cuidado com ele Joguei ele pra baixo né Boa, boa Aqui Oi gente, vai que eu confio Calma Calma Uh Uh Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui Quebrei um Sério? Quebrei um Quebrei um Obsidian Quebrei um Obsidian Quebrei um Obsidian Tô tretando com o caso Tô tretando com o caso Nossa Calma Calma Ele tá aí ainda Tá, tá, tá Tô tirando o PVP com ele Toma cuidado Ele comeu a maçã dourada Toma cuidado Mas eu quero ir pra baixo Beleza Toma cuidado Sai pra lá, sai pra lá Uh 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 Meu Deus Calma, tá tenso aqui, velho Também, tá muito tempo Tá tensa Ele tá agatando todo o Enderpeel dele Beleza, beleza Nossa, cara O Wolf, ele tá rodeando ali o negócio Eu vou lá pro outro lado agora Ai, eu tenho dois minutos de invisibilidade Dois minutos de invisibilidade Calma Que boa Aê, maravilha Maravilha Eu tô bobo Nossa, eu tô deixando o Wolf Um bobo aqui Sério? Sério Eu tô conseguindo enrolar o caso aqui também Tá Maravilha Maravilha Aqui Consegui passar Consegui passar Consegui passar Uh Legal Ai, caraca Nossa Senhora Caramba, velho Tá muito tenso aqui Muito tenso aqui Nossa, o caso me matou Jesus Ah, mentira Sério? Vai lá, vai lá, vai lá Pelo amor de Deus Ele queria quebrar O Bizzidion primeiro Não conseguiu Não conseguiu? Não Legal Carma, o negócio dele me mata em duas porradas Vai, vai, vai Vai rápido, Luiz Nossa, eu tô usando minha enderpeel muito hard Ai, 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 caraca Filha da mãe, velho Filha da mãe, ele me acertou Sério? Sim Calma Calma Já sei o que eu vou fazer Aqui Ok Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Vai ser uma jogada linda se eu conseguir fazer isso Calma Mano, eu não sei se eu vou conseguir Luiz, tá tudo bem? Tá, tá tudo de boa Por enquanto Beleza O cara entrou dentro da panela Ele vai morrer desfocado Ai, consegui Consegui, consegui, consegui Consegui Quebrei Ah, não 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 quebrei Não quebrei Não quebrei Mentira Mentira Calma, calma Mata, mata, mata Ai, caraca Ai, caraca Matei, matei ele, matei ele Matei ele Nossa, eu morri Vai, 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 vai Luiz, vai, vai Sai da frente O Resid Não Não, não Boa Boa, moleque Boa, boa, boa O ovo tá aqui O ovo tá aqui Onde? Vai, vai, vou lá Cadê ele? Calma É aquele Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui Joguei o ovo pra longe Beleza Caraca, ele tava todo com o enderpeel muito rápido Calma Eu tô com uma espada muito forte Você não tá ligado Quebrei, 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 quebrei Quebrei Boa Os dois tá atacando Os dois tá atacando Calma, calma Segura, segura Vai, Resend Só falta quebrar a última Eu tô segurando aqui Não sei até quando Vai Vai GG Aham Acabou GG Já era Já era Uhul GG Boa, moleque Caraca, roxei aí, Luiz Caraca, não vê como eu defendi Todo o meu enderpeel aqui Nossa, boa Boa, Luiz Nossa, deitamos Foi bem Ninguém te diz, a gente nunca perde junto Exatamente, galera Exatamente Mas foi Essa foi louca, cara Eu assustei Porque eu Eles quebraram uma aí Sim Eles quebraram uma E o outro já tava quebrando já Mas foi Ah, mas o outro eles não conseguiram Quebrar Quebraram três bloquinhos do outro Nossa, foi tenso Sorte que eu A minha Como que fala? Minha picareta tinha eficiência também Os dois Os dois não se tocaram Tinha dois totes Mesmo se ele quebrasse um Eu ficava atacando enderpeel E chegava rapidinho no outro Eles nunca iam conseguir quebrar assim Nossa, foi Se os dois vieram junto Foi a minha pior cagada Que eles fizeram Foi tenso o negócio Bom Vamos reunir com eles na Cal, galera E a gente Já Bom, galera Já Estamos aqui na Cal Ahn O Ofon tá Puta Não, não Não, não Mas não estamos mesmo Tipo, achamos divertido A partida Sinceramente O Ofon Eu fiz você de tourinho, né Ah, não tinha que fazer Ah, você não quebrou o tourinho Eu achei muito engraçado Toda a porrada que eu tive com o Luiz Nossa, velho O meu Do nada aparece o Rezende Sem armadura Depois desaparece Volta a aparecer com armadura Depois desaparece E já tá aqui a destruir o meu totem Nossa A hora que eu vi o Wolf pulando lá Eu falei Nossa, é agora que eu vou, cara E fui que fui Já cheguei chegando Já dei a picaretada já Mas se eu não fosse o Luiz lá atrás Já não ia ganhar, não Tu tinhas poção de Haste? Eu tinha, tinha Caraca Eu tinha três Lucky Potions O problema é Eu tinha duas Lucky Potions Eu bebia a primeira e fui pra lá Só que quando eu cheguei lá O Luiz já tirou-me uma Uma poção de Unlucky E juntou as duas poções As coisas boas com as coisas más E não saía daí Não acabava o tempo E não acabavam os efeitos Então eu tava a pensar em matar-me Mas depois disse Não, melhor não Porque senão ainda Ainda vamos perder Bebi mais uma poção de Lucky Pra ver se passavam os efeitos Não, onde eu não tô ainda mais Pode crer Eu tomo Bom galera Mas é isso Espero que vocês tenham curtido aí A volta do Lucky Block Se vocês gostam de Lucky Block E querem mais Like nos vídeos Ok? O canal de todo mundo Tá aí na descrição Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E tchau Tchau